É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Que no bote são menor, insano, tipo Robin Hood, moleque joado Joga dinheiro pro alto, não se resume em nota de 100 Ouça para as equipe, publica, é vida de rei E pisa, e mares, e a zornet, e capitiva Hugo Boste, o anti-vip, e hipnotiza as piranhas, até se excita Quando vê o nosso pódio nas pistas, paralisa e comenta com as amiga Se é verdade o que tá vendo, ou uma miragem da fita Se é verdade o que tá vendo, ou uma miragem da fita Te falei, sou mestre nisso, tu se envolveu Avisei, é perigo, não me escutou e hoje tá perdida Tu chora na carência, por uma atenção minha É o Yuri, é pedrada Famoso rei delas, cachorro, belga, vilão pra qualquer situação Conquistei a felina com a bela rosa e que aposta eu roubei seu coração Com palavras certas, eu entrei na sua mente e fiz ela delirar Em questão de segundos, quando tu acordou do encanto Nós tava em alto, mano, nas aguas, jubatuba, maresias Vou então de carágua, vem, fica um artista casgado Do lado do Zé Paul viu, viu e já ficou pousado Viu que no bote sou a menor insano, tipo o Robin Hood, os moleque joado Joga dinheiro pro alto, não se resume em nota de cem Os paparazes que vem, publica, é vida de rei Ibiza e maresia, zornete e captiva Hugo bosta, o antivipe, hipnotiza as piranhas, até se excita Quando vê o nosso pódio nas pistas, paralisa e comenta com as amiga Se é verdade que tá vendo ou uma milhagem da vida Se é verdade que tá vendo ou uma milhagem da vida Te falei, sou mestre nisso, tu se envolveu Avisei, é perigo, não me escutou e hoje tá perdida Tu chora na carência, por uma atenção minha Tu chora na carência, por uma atenção minha Te falei, sou mestre nisso, tu se envolveu Avisei, é perigo, não me escutou e hoje tá perdida Tu chora na carência, por uma atenção minha Tu chora na carência, por uma atenção minha É o Yuri, é Pedrada Somewhere in the ground É isso que lá tem medo, mas não é que isso é rédeo por esse lado Cuidado por Deus